Ei cara, tô curtindo muito, você tem ótimos vídeos de Araxi, queria saber se você poderia comprar um arco da dizimação de estar na Araxi e me dar um feedback, Smite Face. Bom, seguinte galera, o companheiro ali fez uma pergunta, ele me perguntou o que eu acho do arco da dizimação e se compensa comprar para ir na Araxi. É o seguinte, Roach, eu particularmente gosto do arco da dizimação, porque é um arco muito forte, é um arco de nível 87, ele é feito para PVP, do meu ponto de vista, vocês podem discordar achando que é um arco para PVM e tal, mas como você consegue ele? Fazendo Bound Hunter, Bound Hunter é PVP, então ele é um arco muito forte, inclusive dá uns combos muito altos, a maioria dos PK gringo e BR costumam usar esse arco pelo preço dele, é um preço muito mais em conta do que um Noxius, por uma diferença de 3 níveis o Noxius vale mais de 100M, e o arco da dizimação nível 87, Shiro 87, está aí 29M. Na época que eu consegui pegar um, ele era muito mais caro, ele valia 60M, hoje não sei o que aconteceu, que o preço dele caiu bastante, mas respondendo a sua pergunta, ele é um arco muito bom, muito forte, compensa sim usar ele para matar Araxi, Porque dá uns combos legal, o hit dele é muito bom, precisão muito boa também, e é barato, mas se você tem dinheiro suficiente para comprar um Noxius Bow, então compra um Nocivo. Obviamente é mais forte, tem como você equipar flecha, não cai na ilusão de que o dano do Grand Exchange aparece que a dizimação é 1500 e tanto, e o do Noxius é 1100 e tanto, porém o Noxius pode vestir flechas, Então esse 1100 e tanto, acumula com a flecha que vai ser mais 800, com certeza o Noxius é mais forte, mas se você planeja comprar para usar eternamente, eu não sugiro. Eu sugiro, no máximo, comprar o arco, para vir fazer o skill da Araxi, juntar as partes, montar um Bow, em seguida vender a dizimação, aí sim. Então, bom, está respondida a sua pergunta, compensa até montar o Noxius, após montar pode vender, que não vai ter mais utilidade. E, se alguém aí tiver alguma dúvida, quiser perguntar para mim também, eu estou super atento com os comentários, quando eu vejo um comentário que vale a pena responder, como esse aqui, que eu cheguei até a fazer um vídeo, irei fazer. Caso você jogue, caso você seja um jogador de Homescape, ou curta jogos, ou até simplesmente curta meus vídeos, se inscreve aí, e acompanhe o canal, que grandes novidades estão sempre vindo. Obrigado, e até a próxima. Estou indo fazer Bank Trip e fazer mais kill de Araxi, porque eu tenho que montar o meu Noxius.